Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a Jennie e a Born Pink Tour. As críticas à Jennie, mesmo com a Born Pink Tour chegando ao final agora, vai acabar em agosto. Parece que a galera realmente, tipo, se incomoda muito com o Black Pink, se incomoda muito com a Jennie. A gente já fez um vídeo sobre isso antes, tanto da Jennie incomodando as pessoas, quanto da Born Pink incomodando as pessoas, e as críticas e tudo que aconteceu. Lógico que a gente vai relembrar alguns desses pontos, falar um pouco do que aconteceu com ela na Austrália, em Melbourne, quando ela teve que se ausendar do palco. Vamos fazer uma análise, falar um pouco, conversar. Eu acho que todas as informações aqui não são novas, a gente já conversou com vocês em outros vídeos, em live, mas sempre bom relembrar, porque é só assuntanhado, então eu acho que a gente pode vir aqui, hablar um pouquinho, dar os nossos dois centavos e dizer, assim, qual que é a nossa opinião a respeito disso tudo. Lazy Jennie, Black Pink não quer dançar, Black Pink é morta nos shows, enfim. As críticas de sempre. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque se você quer nesse vídeo de Black Pink é porque você gosta de K-pop, você gosta de Black Pink, e esse canal, então, é pra você. Ajuda a gente, por favor, todo o YouTube perto de tempo aqui, pedindo pra galera se inscrever e blá blá blá, que ajuda a gente. Exato, ajuda muito. Sabe o que também ajuda a gente? Vocês seguiram as nossas redes sociais ao lado, temos Instagrams pessoais, Instagram no canal, TikToks pessoais, TikTok do canal, estamos em todo lugar, nessa internet, gente, é só você procurar pra nos seguir. A turnê Born Pink é a segunda turnê mundial do Black Pink pra promover seu segundo full álbum de mesmo nome. A turnê começou em 15 de outubro de 2022 em C.U. e vai terminar em 26 de agosto de 2023 em Los Angeles. E essa turnê tá fazendo muito sucesso, tá? Ela nem acabou e já se tornou a turnê mais lucrativa entre girl groups, superando Spicy Girls, TLC e Destiny's Child. Nomes pequenos, irrelevantes pra música. Grupinhos muito pequenos, ninguém nem lembra que eles existiram. Pra vocês terem uma ideia, a turnê já arrecadou quase 80 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro e não chegou nem no final ainda. E elas têm vários outros shows marcados, né? No MetLife Stadium, no Allegiant Stadium, lá em Las Vegas, no estádio que a gente viu, BTS. Ou seja, elas ainda têm vários outros shows pra 50, 80 mil pessoas. Ou seja, a gente tá vendo aí muita coisa. Inclusive, no México, elas tiveram aí um show mais lucrativo, solo da história, superando o Bad Bunny, que tinha e detinha esse título. Ou seja, gente, as meninas realmente são o babado. Mas se você se lembra do vídeo que a gente fez há muito tempo atrás, a gente começou a falar um pouco sobre os inícios, né? Os primórdios da Born Pink Tour e como foi um tanto quanto desorganizado. Deu pra ver, gente, assim como tudo que a YG faz desde sempre, que não houve um planejamento muito incrível pra essa turnê, sabe? A gente não vai se delongar muito aqui, porque como a gente disse, já tivemos um vídeo só sobre isso. E assim, resumidamente, o que foi que aconteceu? A gente acha que a YG demorou tanto tempo pra se planejar, tanto no full album das meninas, quanto na construção aí do que viria nesses próximos dois anos, que quando foi a vez deles realmente verem, não vamos fazer essa turnê, tava tudo muito às pressas, as meninas foram muito apressadamente jogadas nesse... Vai lá fazer 800 mil shows em quase dois anos! Vai lá fazer show, meninas, vai, apresenta aí! Dá nossa palhaça, sabe? E eles buscaram lugares muito às pressas, então não tinham realmente aquela estrutura pra acomodar o Black Pink. Tanto que agora nessa parte que se chama a Encore, né, da turnê, que são esses shows extras que vão finalizar a turnê, elas realmente tão fazendo em lugares gigantescos, em Paris, lá nos Estados Unidos, no Hyde Park, em estádios realmente... No início da turnê, elas tão fazendo shows em lugares pra 15 mil pessoas, inclusive em Seul, tá? Tipo, Black Pink, 15 mil pessoas? Oi, tava na cara de todo mundo que a YG não se programou direito e acabou tendo que, nas datas que cabiam pra eles, pegar os lugares que estavam disponíveis. E eram esses lugares com pouquíssima capacidade. A gente sabe que o Black Pink é o maior gol-grup do mundo atualmente. 15 mil pessoas? Isso não existe. Outra coisa que aconteceu também, o time management da YG, ou seja, a administração do tempo, da agenda dos seus artistas, é uma bosta. A gente já sabe disso, né, que acompanha os artistas da YG. E o que aconteceu é que eles, né, trouxeram uma turnê às pressas, as meninas não tiveram nem tempo de ensaiar propriamente, e acabou que os próprios palcos, os próprios shows, se tornaram os ensaios gerais das meninas. Os primeiros shows, inclusive, foram repletos de críticas, porque as meninas estavam um pouco desincronizadas ainda, elas estavam cometendo alguns erros procedurais, principalmente nas coreografias do álbum novo, que eram coreografias mais novas, que elas prepararam em pouquíssimo tempo. E quem tá falando isso não sou eu, não é a Isadora, era a própria coreógrafa e coordenadora de todos os shows da Born Pink. Falando assim, não, os meninos tiveram pouco tempo pra ensaiar, não sei o quê. Agora você me dá pouco tempo pro maior girl group do mundo atual fazer uma turnê mundial pra ensaiar? Um pouco tempo pra elas ensaiarem. Um álbum que elas lançaram uma semana antes, com sete faixas novas, performances solo, coisas do tipo. Gente, pra um show dessa escala, é preciso ensaiar. A galera fala... Ai, mas elas trabalham com isso. Elas são pagas pra serem... Não, Flor, não, não. Todo mundo precisa de ensaios. Todo mundo precisa de ensaios. Até o maior dançarino, o maior artista, o maior performer do mundo, precisa de ensaios. Tipo assim, disse a Juliana do Amapá que nunca dançou. Nunca dançou na vida, não sabe a necessidade de um ensaio geral. Sim, disse Guilherme do Espírito Santo, gay de fórum, que não faz ideia de que realmente é necessário pra ser um dançarino. Exato. Bom dia! Com isso, a gente foi vendo todos os esforços das meninas sendo reduzidos a 20 segundinhos ali de clipe delas errando coisas, que sempre viralizavam e falavam... Olha como as meninas do Blackpink dançam mal, olha como elas não estão nem aí, olha como elas não são artistas! Elas estão só esperando o contrato acabar, realmente, porque elas estão de saco cheio, dá pra ver. Primeiro que dá pra ver o quê, gente? Resumir um show de mais de duas horas em 20 segundos pra viralizar um TikTok no Twitter? Amiga, isso acontece com a gente. A galera fala assim, nossa, eu vejo na cara delas, elas não falaram nada, mas dá pra ver a cara de nojo delas quando elas falaram dos boygroups da quarta geração. Que cara de nojo, meu amor! Você não me conhece, você não conhece a Isadora, você não conhece os youtubers, você não conhece porra nenhuma, você não conhece ninguém ali, isso, o Jakuki, o Xiumi... Você não sabe o que é a cara de nojo da Jane! Você não sabe se as meninas do Blackpink, quando que elas estão realmente cansadas e elas não aguentam mais, porque você não conhece elas pra saber só de ver. Mas assim, você vê que, igual a Isadora falou, os esforços dela, não sempre reduzidos a esses clipes de 15, 20 segundos delas fazendo alguma coisa que viralizava pra galera ficar tripudiando em cima, sendo que assim, você não tava no show, você não tava na experiência do show, você não sabe o que era duas horas, a gente tem pessoas que a gente conhece... Pessoalmente! Pessoalmente, que foram no show e disseram que foi, tipo, a melhor experiência da vida delas. Exato! E o que que importa? O GP que tá vendo ali 20 segundinhos do show, um fã, um Blink, que estava realmente ali na arena vendo as meninas performar e que falou que foi uma das melhores experiências da vida delas. Eu acho que a gente tem que ficar mais caladinha, acreditar menos em hater, que tem videozinha aí no TikTok e tal, de 30 segundos falando mal de fulano e ciclano, sendo que você não é nada, você é reta do Blackpink, você geralmente tá fazendo isso só porque você tá em outros grupos que você dizem que são rivais das meninas, sendo que elas são amigas de todos ou namoram alguns, supostamente... Supostamente namoram alguns, entendeu? Olha, gente, sinceramente... E show é pra quem? É pra fã, né? Show é pra fã. Mas aí a gente entra numa outra coisa também, que tipo... É... Assim, todas as meninas do Blackpink são muito criticadas. Eles criticam muito a Dissu porque eles falam que ela não é uma dançarina a par das meninas, eles criticam todas, criticam o corpo da Lise e da Rosé. Mas assim, quando o assunto é Jennie King... Ah, aí a gente tá indo pra um outro patamar. A gente tá indo realmente pra um outro patamar. A Gata é a idol mais pesquisada do Google desde que ela debutou e é a mais criticada também desde que debutou por vários motivos. É a Lise Jane pra lá, Lise Jane pra cá é a paçoquinha, é a não sei o que mais, ela não gosta de estar no palco, ela odeia performar, ela é preguiçosa, ela não dança. As críticas são jorradas em cima dela desde que ela foi anunciada no mundo. Sim, você deixa sempre assim, ah, porque ela tem tempo de tela demais, é porque ela é favorecida da YG, ah, porque ela debutou primeiro, ah, porque ela não sei o quê, ah, porque ela não sei o outro. Aí é sempre assim, a galera chama ela, sei lá, de Lise Jane pra casa, não sei o quê, aí ela fecha um contrato multimilionário com a Calvin Klein, com, né, faz uma pop-up store com uma linha exclusiva dela. A galera chama ela de paçoquinha de um lado, ela é a pessoa mais comentada do Met Gala, né, representando a maior casa da moda da história que é a Chanel. Aí a galera fala que ela é piranha, não sei o quê, e ela parece, tipo, sendo literalmente o maior trunfo de The Idol, né, porque, tipo assim, apesar dela não ter muitas falas de The Idol ser uma série totalmente vinda de Chernobyl, os poucos virais na internet que estão rolando acerca da série, que estão dando buzz, que o Sam Nelson disse que seria a maior série do verão só por causa da Jenny. Exatamente. E a galera critica ela porque ela ainda namorou muita gente, mas ela tá namorando o seu fave e você não. Supostamente. Desculpa, gente. Sabe? Então, assim, ela é uma pessoa que tá vivendo a vida dela e ela recebe críticas apenas por existir. Eu acho muito interessante também porque se você vai olhar nas redes vizinhas, tem muitos compilados, tipo assim, Jenny errando nos shows e a reação dela, né, porque ela ri, ela, tipo, tira assim, com leveia, desculpa, foi mal, não sei o que. E outros idols, quando erram, eles se penalizando e chorando. Porque tem muitos compilados e, tipo, quando a gente entra no K-pop, a gente até acha isso louvável, né, tipo, essa coisa das pessoas se cobrarem e seriam tanto quanto perfeccionistas consigo mesmo e tal. E a gente até acha, porra, meu fave é um cara que se doa muito pra aquilo, minha fave é uma menina que se doa muito pra aquilo. Só que assim, gente... Quando a gente se aprofunda e vai vendo no K-pop o quanto que isso é um problema, o quanto que a galera realmente é pressionada... Enraizada na sociedade coreana, na asiática, ponto. Exato. Todo mundo se cobra muito, todo mundo. Tem aquela autocobrança pra perfeição e a cobrança da sociedade pra você ser perfeito. Então, isso não é uma coisa, tipo assim, ah, porque eu quero me dar a minha melhor versão no palco. Isso não vem só daí, isso vem de uma cultura que é extremamente rígida. Isso é imposto a eles. Exato. Não é saudável você fazer, cometer um erro em cima de um palco que não vai matar ninguém, não vai afetar ninguém e você se martirizar achando que você é a pior pessoa do mundo. Como se você fosse um criminoso. Você se trata como um criminoso. Aí depois, quando a gente vê ídolos nossos que tem 25, 27, 30 anos atentando contra a própria vida, a gente fala, mas não fala disso, meu Deus. Mas é muita pressão na sociedade e eles chegam num momento que não aguentam. Isso não é saudável. As pessoas têm que saber lidar com os erros porque nós somos humanos, nós vamos errar, nós não somos deuses. Pode ter certeza que em algum momento você vai falhar no seu trabalho, você vai falhar na escola, você vai tirar uma nota baixa porque nós somos seres humanos e nós temos que saber lidar com os nossos erros. E aí, quando nós vemos Jen e Kim errando e rindo, tirando com leveza, tratando aquilo como o que tem que ser tratado. Não é nada, não aconteceu nada, ninguém morreu, tá todo mundo perfeito. A atmosfera do show fala por si só, tá todo mundo feliz de estar vivendo aquele momento. As meninas felizes de estar naquela cidade, sendo que elas ficam super afastadas da gente porque elas são de Seul, trabalham lá e a gente tá naquele momento de ver ídolos que a gente acompanha há sete anos, foda-se que ela errou, entendeu? Aí a gente vê pessoas criticando ela por ser uma pessoa normal, por ser uma pessoa saudável porque não se engana, a gente pode até achar louvável o fato que as pessoas se cobram, mas isso não vem de um lugar saudável, não é bonito o nosso fêmeo estar debulhando-se em lágrimas, em vídeos, só porque ele desafinou numa nota. E às vezes deu um erro num passo de dança que ninguém nem percebeu que a pessoa errou, sabe? Tem que levar na leveza mesmo, tem que levar na esportiva, imagina a reação agora dessa galera sabendo o que a Jenny Kim faz. É o saudável! Ela encara aquilo que ela fez, né? O erro mísero que ela teve em cima do palco como não é o meu erro. Foda-se, como nada! O que é porque, assim, a Jenny, ela é uma menina que é extremamente criticada, a galera fala que ela é nojenta, que ela não sei o quê, que ela é nariz em pé, que ela é metida, que ela não sei o quê, mas quem é Blink, a gente sabe exatamente como que a Jenny é. Ela é uma das pessoas mais próximas do fandom de qualquer artista que eu já fiz parte do fandom, por exemplo. Eu atesto também, a gente é fã de coisas há 30 anos. Ela é uma das pessoas, das ídolos que mais quer ter conexão com os fãs, que mais quer criar memórias com os fãs. Com cada uma das pessoas ali, ela tenta, de alguma forma, marcar a vida das pessoas. Ela aceita presentes de fãs mesmo quando ela não pode, escondido. Ela briga com staffs pra galera continuar fazendo o que tá fazendo, entregando os presentes pra ela, as cartinhas pra ela. Ela olha com o olho tão apaixonado pra todo mundo ali que ela consegue, tipo assim, encontrar o olhar no show e engajar. Ela é aquela que dá fecha em todo mundo. Gente, desliga o celular, vamos estar aqui. Sabe, eu acho que tem várias formas de você ser uma pessoa excelente no mundo. Ser uma pessoa presente, ter a oportunidade... Não é tão delicioso quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma pessoa, seja uma pessoa que a gente tá se relacionando, uma pessoa que a gente acabou de conhecer, mas que a pessoa tá realmente engajada naquela sua troca. Ela te olha no olho, ela tá ali conversando com você, ela tá presente. A Jenny é esse tipo de pessoa. E eu não sei você, gente, eu ainda não fui no show do Blackpink, mas eu espero muito em um. E assim, eu acho que eu prefiro muito mais um idol que tá ali presente, olhando no meu olho, querendo engajar, não querendo só ficar no telefone, querendo falar pra mim que me ama, que tá ali presente, que tá feliz naquele momento, do que um robô que sobe no palco dar o melhor show da vida dele. Tipo assim, realmente é maravilhoso, é impecável, mas não ter aquela conexão. Eu não tô buscando ali, tipo, ver a performance igual eu vejo no YouTube. Se eu quero ver uma performance que pega um puta foda do Blackpink, tem várias no YouTube. Exatamente. O que nós queremos é obviamente ver, ter aquela interação com o nosso ídolo que a gente infelizmente não pode ter na nossa casa. Performances nós podemos ver o tempo inteiro. Tanto que em qualquer show no mundo, gente, de qualquer artista, o que mais viraliza são os momentos de troca. Um exemplo, os shows do Harry Styles na Love on Tour, o que mais viraliza no TikTok é ele lendo os cartazes dos fãs e respondendo os cartazes não é nem ele performando. Por quê? Quando o BTS veio pra cá, a gente lembra do Mr. Lindo, a gente lembra do Juntos e Shallow Now. A gente não lembra que, tipo assim, nossa, eles trouxeram a turnê completa e eles dançaram o Dionísio com fogos no palco. Ninguém lembra disso. Não, a gente lembra do Vocês Sabem Que Eu Te Amo Muito, né? A gente lembra dessas coisas quando a gente tá num show ao vivo, tipo, a Jenny tá sempre fazendo essas coisas com os fãs. Por isso que a galera gosta tanto dela, por isso que a Coreia tá do lado dela o tempo todo. Ela namora o seu fave, supostamente, ela tá andando com o pariu, quando sei que ela tem amigos, todo mundo se pegando. E a galera não está nem aí. A gente vê a Aido sendo massacrados por suas vidas amorosas. Porque, sim, a Jenny, por incrível que pareça, dentro da Coreia, está meio que acima do bem e do mal porque ela não é uma pessoa problemática, ela nunca fez nada de errado, ela é uma menina super talentosa, linda por dentro e por fora, e todo mundo lá na Ásia admira ela. Esses ataques vêm de fãs internacionais, de fandoms rivais e de pessoas que são vazias, assim, sabe? Que não conhecem o Blackpink, e no final das contas, um show é para os fãs. E, óbvio, tem um ou outro ali que entra nesse hate train, mas não é Blink de verdade, porque os Blinks mesmo, em sua grandissíssima maioria, em suma, falam foi o melhor show da minha vida, foi uma troca incrível e tal. A gente teve o momento ali dela saindo em Melbourne e tal, mas você tem que lembrar que quem estava no show, inclusive eu estava vendo vídeos, e a galera falou que ela já entrou no pau com um acesso no braço. A de Sul estava com Covid, depois ela ficou afastada no tempo, e chegou a voltar para um show, ela ainda estava com a cara de super cansada, um aspecto mais cansado, ia acontecer o mesmo com a Jane. Gente, eu não sei você, mas se você tivesse que pular durante duas horas e meia, sendo que você provavelmente tomou o sorno no dia anterior e tal, com acesso ainda no seu braço, eu não sei se você estaria lá muito feliz não, tá, gente? Eu acho que se você estivesse no lugar da Jane, você faria até pior. Eu com certeza. E aí? Eu estou me colocando nessa, eu faria muito pior. Eu acho que eu não tinha nem subido no palco. Eu acho que eu não tinha nem subido no palco, eu não ia aguentar não, não ia ser tão forte assim não. Que isso? E a galera, gente, bom dia. Ainda fez metade do show que eu estou passando mal. E é tão raro a gente ver um idol realmente tendo a plataforma que ela tem, podendo vir diretamente comunicar. Lógico que a YG fez um comunicado explicando por alta ali o que tinha acontecido, o que ela tinha se ausentado do show, mas ela também veio, fez um comunicado nos seus stories, falou pra galera. Tipo assim, é tão raro a gente ver artistas que lidam diretamente com o público ponto e não atravessam suas assessorias e ainda mais quando são idols de K-pop que são super restringidos pelas suas empresas e a Jane é uma pessoa que está tão próxima da gente o tempo todo pra sofrer esse tipo de abuso só porque ela, namora alguém ou porque ela é mais livre ou porque ela, ou porque ela é uma coisa que você não gosta ou porque ela erra as coreografias que você acha que ela deveria acertar. Tipo, que, gente, e outra coisa que a galera levantou também que eu vi em redes vizinhas que eu concordo muito. Tipo assim, não espere a Jane de 2016, 2017 de volta quando vocês tratam ela da forma que vocês tratam ela em 2023. Não vai ser a mesma coisa. Não, porque assim, a gente tinha uma menina de 19 anos que só queria ver suas sonhas realizadas e hoje a gente tem uma mulher de quase 30 que é criticada todos os dias por tudo que ela faz por um bando de gente infeliz. O tempo todo por sorrir, por andar, por ser quem é, por namorar quem namora supostamente, por um tanto de coisa, por simplesmente vestir o que ela veste, não importa. Não sei quem ela é e ainda assim, ela é a maior em todos os lugares que ela passa. O Blackpink é um maior grupo do planeta, a gente tem que aceitar, gente. É a ainda mais comentada do mundo, basicamente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que, no final das contas, tipo assim, o Blackpink é um grupo que tá sempre mostrando o amor que elas têm umas pelas outras no palco. Esse é o maior diferencial do Blackpink, além das letras poderosas e tudo mais, é esse amor, essa amizade. Então, eu acho que se eu for lá no show do Blackpink, o dia que eu for, eu não vou ficar feliz porque eu vi bumbaiar ao vivo. Eu vou ficar feliz de ver essas quatro meninas que eu sei que se amam tanto, que amam tanto a gente, que a gente ama tanto, que a gente cresceu junto, sabe? Nós vivemos os nossos 20 anos juntos com elas. E ver o amor delas, a amizade delas, a relação delas, eu fico feliz, não de ver elas sendo muito fodona, apesar disso que isso é muito foda, ver os shows delas no Coachella, essas coisas. Eu fico feliz, meu coração fica quentinho quando eu vejo o Zé, a gente diz que a galera faz nos shows, ela se abraçando, se beijando, se carinhando, trocando com os fãs, brincando no soundchecking. Isso, gente, eu acho que não tem ninguém que tá mal servido no show do Blackpink. Eu tenho certeza absoluta, gente. Então é isso, gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai comentar. Seguir a gente, acessar os sujeitos. E é isso. Um beijo. Anião!